que é a faculdade que eu me formei, né, em Engenharia Civil em 1998. E, se não me engano, eu vi entrar aí na sala o professor Wilson Toffoli, que deu aula para mim também na contabilidade no Unisadesiano. Então, é um prazer também com o Elson, que é meu amigo, já de muito tempo, e agradeço o convite que foi feito pelo professor Silvio, é uma satisfação, um prazer estar aqui. E, Guilherme, você quer dar uma palavrinha primeiro? Opa, com prazer. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, e espero que vocês possam aproveitar e aprender um pouco com esse conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês essa noite. Agradeço muito o convite, tanto do Unisades como do João, para que eu pudesse estar aqui, como eu disse, para mim é um prazer. É isso aí, agradecer também ao Guilherme, porque é sempre prestativo, quando a gente chama ele, ele está sempre pronto para nos ajudar e divulgar o tema, que é muito importante, né. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu só... Acho que... Acho que vou ter que compartilhar incompleto aqui. Eu estou mais acostumado com o Zoom do que com esse daqui. Agora vocês estão... Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Beleza. Muito bem, então. Então, eu vou começar falando primeiro sobre a parte de planejamento financeiro, finanças pessoais, né, e a parte mais interessante, que acho que motiva muita gente a estar aqui, é a parte dos investimentos, quem vai falar é o Guilherme. Vamos lá, começando pelas finanças pessoais, que é uma parte importante da nossa vida, né. Convido vocês a meditarem sobre essa frase de Peter Drucker, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. No mercado financeiro, aí, quem está acostumado, a gente fica querendo prever o futuro, para onde um investimento nosso vai, se ele vai subir, se ele vai descer, e, na verdade, isso não é impossível de... Se alguém soubesse o que ia acontecer, se eu soubesse as ações que iam subir amanhã, num único dia eu já ficava melhorado. Então, ninguém sabe isso, e mesmo se alguém soubesse, não te contaria, né. Então, a melhor maneira da gente realmente prever o nosso futuro é fazer um bom planejamento e criar esse futuro, tentar, embora a vida seja imprevisível, existem formas de você tomar as rédeas, e isso depende muito dos nossos comportamentos, de como a gente encara a vida e o que a vida nos traz, né. Porque uma pedra, por exemplo, no caminho, pode ser uma pedra de tropeço, ou pode ser um ponto de apoio para você subir e olhar mais adiante. Então, tudo depende muito do nosso comportamento e de como a gente encara a vida. Então, como eu estou falando de comportamento, eu vou falar para vocês aqui quais são os 10 erros financeiros mais comuns. Não existem só esses, mas esses são os mais comuns. O primeiro erro financeiro é a falta de conhecimento, a falta de educação financeira. E isso, no Brasil, é muito latente, assim, porque a gente não tem educação financeira nas escolas, deveria existir educação financeira desde o primário, desde a infância, até as faculdades, deviam ensinar a gente a educação financeira, que é uma área importantíssima na nossa vida, e que influencia no nosso futuro, né. O segundo erro é a falta de controle. Então, já devido à falta de educação financeira, muitas pessoas não têm controle das suas finanças pessoais. Muitas vezes não sabem nem quanto ganha, ou se sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta e com o que gasta. Não controla isso. Então, não sabe onde economizar para poder poupar, porque não tem conhecimento dos seus gastos. E isso faz com que você tenha alguns ralos financeiros que você nem vê, ou às vezes o dinheiro não sobra até o final do mês. Que é o terceiro erro financeiro, que é gastar mais do que ganha. É até uma coisa muito óbvia, óbvia falar que você tem que gastar menos do que você ganha para você poupar e ter um futuro, mas muitas vezes o óbvio, ele não é feito, né. Por quê? Por muitos, vários motivos. Pode ser porque a pessoa ganha pouco, ou está desempregada, mas normalmente, mesmo pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes gastam muito mais do que ganham. Pessoas, inclusive, que ganham na Mega Sena, conseguem torrar todo o dinheiro. Então, isso por tudo por falta de conhecimento de como lidar com o dinheiro. O quarto ponto é a procrastinação. Quando a gente fala de investimento, de finanças pessoais, de dinheiro, a gente está falando de juros, a gente está falando de inflação. Então, procrastinar as decisões financeiras faz com que você perca dinheiro, faz com que você entre em situações onde você vai gastar mais dinheiro, né. Então, uma pessoa que está sempre, ah, amanhã eu faço. Você sabe o que tem que fazer? É pensar na sua previdência, por exemplo. Tem que complementar a sua previdência, mas nunca faz. Isso acontece muito, eu vejo muito na minha vida profissional isso. As pessoas vão sempre deixando para depois, vão sempre deixando para depois. e a vida passa, o tempo passa muito rápido. Quando chega um momento que o depois fica, assim, desesperador, porque você viu que você passou anos da sua vida e não fez o que tinha que ser feito. O quinto erro é a falta de foco. As pessoas focam muitas vezes em coisas que podem ser até importantes, mas que ela não tem controle. Então, por exemplo, o mercado financeiro. Você não tem controle sobre o quanto as ações vão subir, se elas vão subir, se elas vão descer, é uma coisa importante, mas seu foco não deve ser esse. Você tem que focar naquilo que você tem controle. E, então, tem que dar o foco na coisa certa. O sexto é colocar a culpa nos outros pela sua situação financeira. É lógico que tem situações que nos afetam. Por exemplo, vou dar agora o exemplo da pandemia. Isso afetou a todos. Mas você pode ver que tem pessoas que estão encarando a pandemia como uma oportunidade, uma oportunidade de mudar a sua carreira. Então, a gente sempre tem formas de buscar melhorar e superar situações difíceis para buscar o que é melhor para nós. Então, não adianta culpar os outros. A gente tem que assumir, ter autorresponsabilidade e assumir as rédeas da nossa vida financeira. O sétimo é o medo. E o medo é interessante porque a gente nota que é o medo que faz com que tenha hoje um trilhão de reais depositados na poupança, que é um investimento que rende negativamente, ele rende menos do que a inflação. Então, tem uma rentabilidade real negativa. Só tem um trilhão de reais lá. Por quê? Porque as pessoas têm medo de arriscar. E também um outro... E também tem falta de conhecimento, que é o número um. A falta de conhecimento, ela gera o medo. O oitavo é a ganância. E a ganância é interessante porque ela faz as pessoas perderem muito dinheiro, ela faz as pessoas caírem em golpes de estelionatários, e isso tem aos montes na internet, na nossa vida, pessoas, pirâmides financeiras, a ganância faz as pessoas caírem nesse tipo de armadilha, e a ganância que leva a pessoa também a entrar em corrupção. Então, a ganância é muito preocupante. O dinheiro, ele é um meio e não um fim. Então, você tem que respeitar o dinheiro, mas não é não idolatrá-lo. Então, a ganância é uma idolatria ao dinheiro. O nono é achar que já sabe tudo. Então, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém me ajude, porque eu já sei de tudo. Eu fiz o curso tal, de fulano de tal, do guru não sei o quê, assistir um negócio no YouTube, eu faço tudo sozinho aqui e vou me dar bem. Achar que vai ganhar do mercado, que tem pessoas profissionais por trás trabalhando, sendo que você fez um cursinho de internet, tem um computador, três telinhas na sua sala, é muito, muito, uma ilusão, na verdade. O décimo é não querer mudar. É a síndrome da Gabriela que a gente fala, os mais velhos sabem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, e não quero mudar. Esse, para mim, é o pior de todos, para esse não tem remédio, mas se a pessoa não quer mudar, não tem jeito. Então, eu vou falar para vocês de uma estratégia financeira bem sucedida. Então, talvez eu decepcione alguns aí, porque eu não vou ensinar ninguém a ficar milionário, mas vou ensinar a alcançar a liberdade financeira. Então, ao longo da nossa vida financeira, o objetivo que eu vou colocar aqui como meta é a nossa liberdade financeira. E qual que é o conceito de liberdade financeira? É você viver financeiramente livre de ter que trabalhar, viver da renda daquilo que você investiu ao longo da sua vida. Então, você vai trabalhar, não por necessidade de pagar as contas, vai trabalhar por prazer, por hobby, por aquilo que você gosta, vai trabalhar para manter a mente sã, então, isso é importante, mas, como você se planejou e poupou ao longo da vida, agora vai chegar um momento da sua vida que você vai viver da renda daquilo que você investiu ao longo desse tempo. E, para chegar nessa meta, lógico, começa com o nosso trabalho, com o estudo, vocês estão aí na faculdade estudando, visando uma profissão, entrar no mercado de trabalho, então, tudo começa por aí. O segundo passo é cuidar das nossas finanças pessoais. Desde o início, vocês que são, a maioria aí são novos, são jovens, ou são jovens há mais tempo, mas a gente, na nossa vida, a gente tem que cuidar das nossas finanças pessoais e controlar e buscar a educação financeira para que a gente conquiste essa liberdade financeira. O terceiro é a gestão de riscos, porque, como eu falei, imprevistos podem acontecer na nossa vida, e a gestão de riscos está aí para nos proteger de vários imprevistos que podem acontecer. E o quarto são os investimentos inteligentes, que eu falo aqui inteligentes, porque se você investir da forma errada ao longo da sua vida, você vai ter muito mais esforço para alcançar, demandar muito mais esforço de você para você alcançar a sua liberdade financeira, então, você vai ter que trabalhar muito mais para você conseguir conquistar a sua liberdade financeira, porque você está investindo errado, está deixando o seu dinheiro lá na poupança, parado. Então, por isso que eu falo de investimentos inteligentes, são aqueles atrelados aos seus objetivos financeiros que vão te ajudar a conquistar esses objetivos. E com tudo isso, você conquista a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, que tal ter ao longo dessa caminhada da sua vida, uma pessoa ao seu lado que é o planejador financeiro? Mas por que ter um planejador financeiro ao seu lado? Porque quem vai acompanhado vai mais longe. Eu dou exemplo aqui. Muitas pessoas, às vezes, querem emagrecer e começam a fazer isso sozinhas e com o tempo vão desanimando. Começam muito animados no começo, depois vai desanimando, né? E quando você contrata um personal training, ele te dá ânimo, lembra do seu objetivo, te incentiva a buscar, porque mostra que aquilo ali é um bem para você e você, com aquela pessoa ao seu lado te ajudando, você consegue conquistar o seu objetivo e, além do mais, você muda os seus hábitos. Começa a ter hábitos mais saudáveis de alimentação, de fazer exercício, e isso entra no... Isso incorpora a sua vida, né? Isso porque você teve a ajuda de um profissional. É a mesma coisa na questão das finanças pessoais. Mesmo porque a gente se preocupa... Eu vejo muita gente trabalhando demais e eu tinha um ditado antigamente que falava assim, é quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque não tem o controle, não tem... Você trabalha muito, ganha dinheiro, mas não consegue controlar as suas finanças pessoais. E o planejador financeiro te ajuda nessa caminhada. O planejador financeiro te ajuda a dar foco. Lembra que eu falei da questão do foco? Porque existem coisas que são importantes, mas que nós não controlamos, elas afetam a nossa vida, a política econômica do governo é importante, as eleições nos Estados Unidos são importantes, afetam a nossa vida, o mercado financeiro é importante, afeta a nossa vida, mas nós não temos controle sobre essas coisas. E existem coisas que nós controlamos. E dentre as coisas onde a gente deve dar foco é naquelas coisas que nós controlamos e que são importantes. E dentre essas coisas está as nossas finanças pessoais. O planejador financeiro também, imagine que esse carinha aqui é você. E aqui estão aqueles erros que eu elenquei lá em cima. O planejador financeiro é uma barreira entre você e seu grande erro financeiro. Então, ele te ajuda a evitar de cometer esses erros. E agora, para encerrar aqui essa parte, eu vou falar de sete passos do planejamento financeiro. Então, pegar aquela estratégia financeira bem sucedida e dividir agora ela em sete passos desse planejamento financeiro. Então, o primeiro passo do planejamento... Ah, por que fazer um planejamento financeiro? As pessoas gastam muito tempo da vida se preocupando com o dinheiro. E quando ela não tem um planejamento financeiro, ela passa muito mais tempo se preocupando com o dinheiro do que se ela tiver um planejamento financeiro para a sua vida. Então, vamos lá. O primeiro passo é o diagnóstico. Como está a sua saúde financeira? Porque, assim como na área da saúde, nas finanças pessoais, o melhor tratamento também começa pelo diagnóstico. Não adianta eu recomendar alguma coisa para vocês se você não... O cliente, eu não sei como está a saúde financeira dele. Não dá certo. Então, dentro do diagnóstico, eu dou destaque aqui em laranja para o check-up de saúde financeira da Fiduc, que no final eu vou deixar na tela aí para vocês poderem capturar o QR Code, que ele é um aplicativo, né, onde você vai responder algumas perguntas, é uma metodologia americana, que foi adaptada pela Fiduc ao mercado brasileiro, e você recebe ali, na hora, responde em três, quatro minutos, algumas questões, e recebe na hora um diagnóstico, uma fotografia da sua situação financeira atual. O segundo, com os meus clientes, eu levanto o perfil, e aqui eu não estou falando de perfil do investidor, mas o perfil, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é CLT, se é funcionário público, empresário, autônomo, quantos filhos, se tem filhos, se não tem filhos, como é que está as suas dívidas, se ele gasta mais do que ganha, todas essas coisas, tudo isso é levantado no perfil do cliente. Depois, uma análise patrimonial, e uma análise fiscal, que é interessante, para fazer essa análise fiscal e patrimonial, eu utilizo o imposto de renda do cliente, aquele que ele manda para a Receita Federal. E é interessante que, a gente não sabe, vocês estão jovens, às vezes não fazem o imposto de renda ainda, mas, quando a gente começa a fazer o imposto de renda, a gente não se dá conta, e muita gente não se dá conta, de quanta informação a gente manda para a Receita Federal, para ela cobrar os nossos impostos, só que a gente não se aproveita dessas informações a nosso favor. E é uma riqueza de informação que tem, tem a nossa vida financeira inteira ali, e com base nessas informações, a gente consegue tomar decisões, tomar rumos, dar rumos para as nossas vidas, ver se a gente está investido, imobilizando muito o nosso patrimônio, em coisas que não têm liquidez, e assim por diante. E na análise fiscal, eu tenho conseguido, com os meus clientes, reduzir a carga tributária do imposto de renda, utilizando um mecanismo que é muito pouco utilizado no Brasil, e que é sensacional, e é pouco utilizado por causa do primeiro erro lá de cima, a falta de conhecimento, que é o PGBL. E é um investimento excelente, e que te dá uma vantagem fiscal muito boa. Então, se for ver pela vantagem fiscal, fora o rendimento, ele bate qualquer outro investimento. É muito bacana, e se pouca gente sabe. Depois, o segundo passo, é traçar os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Porque nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então, nessa parte dos objetivos, quais são, quanto que eles custam, e quanto tempo, ou em quanto tempo, você quer alcançar esses objetivos. E eu dou destaque aqui na questão do tempo. Você vê que teve lá em cima nos erros a questão da procrastinação, que está ligada ao tempo. E por quê? Quando a pessoa procrastina, e precisa, e demora para tomar essas decisões, fazer um planejamento de longo prazo, ela toma decisões no curto prazo. E quando você toma decisões no curto prazo, relacionado a investimento, um gráfico de curto prazo, ele é imprevisível. A chance de você errar num gráfico desse é muito grande. Já quando você faz um planejamento de longo prazo, você consegue ter mais previsibilidade nas suas decisões. Então, por isso que o tempo é muito importante. E como eu estou falando aqui para muitos jovens, são estudantes, vocês que são jovens, já comecem com uma disciplina financeira, de pelo menos, se tem alguma renda, se trabalha e tem renda, economizar pelo menos ali 10% do que ganha todo mês, já começa fazendo isso, cria um hábito. E aqui você decide onde você quer focar. No curto prazo ou no longo prazo. O terceiro é a sua capacidade de poupança. Porque se não tiver capacidade de poupança, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, qual que é a sua capacidade de poupança? E o problema é que muita gente obedece a essa lógica aqui para a capacidade de poupança. A pessoa tem a renda, aí ela gasta ao longo dos meses, do mês, né? E o que sobra, ela investe, isso é a capacidade de poupança dela. O problema é que na maioria das vezes, ou não sobra nada, ou sobra ainda a dívida para pagar no mês seguinte, né? Então, essa lógica não vai levar você a lugar nenhum. Essa lógica está errada. Qual que é a lógica correta? Você tem a sua renda, você investe de acordo com os seus objetivos, e o que sobrar você gasta para a sua sobrevivência. Essa é a lógica correta. Então, se você não está nessa lógica, o que vai tentando mudar? É aquela... Cria uma rotina de investimento. Todo mês separar no mínimo 10% é aquilo ali, ó. Tem aquela massa que fala pague-se primeiro. Esses 10% coloca como uma rotina de investimento desde já, para você economizar. Por que? O que acontece? Na vida financeira, você tem que escolher entre duas dores. Ou a dor da disciplina agora, ou a dor do arrependimento lá na frente. É a questão, de novo, do tempo entrando aí. Quanto antes você começar, melhor. Então, na capacidade de poupança, a gente tem a questão da renda, a questão dos gastos, e eu destaco aqui a questão do controle das finanças pessoais, porque a Fiduc também tem um app, que está disponível aí na Apple Store, no Google Play, que é o Fiduc Liberdade Financeira. E é legal que aqui você consegue controlar as suas finanças pessoais, e também tem dicas de como gastar melhor, gastar de forma mais inteligente o seu dinheiro. O quarto é a educação financeira. Então, como a gente não tem isso na escola, não recebe isso na nossa infância, na nossa adolescência, praticamente a gente não recebe isso na vida. Então, é bom você buscar a educação financeira. Como está ela? Porque essa educação financeira pode transformar a sua vida, fazer você passar de uma pessoa que é devedora, para uma pessoa credora, uma pessoa, em vez de você emprestar dinheiro dos outros, que é fazer, comprar prazo, você, na verdade, está emprestando dinheiro dos outros. Você vai se tornar uma pessoa credora, uma pessoa que vai emprestar dinheiro para os outros. Você vai investir, ganhar juros sobre isso, em vez de pagar juros para as lojas, para os bancos, para as financeiras. Então, isso tudo através de uma educação financeira. O quarto... Então, estamos aqui na educação financeira. Para isso, tem a figura do planejador financeiro, que te ajuda nessa educação financeira. Tem o seu esforço através do estudo e as mudanças de comportamentos, daqueles comportamentos que a gente viu lá em cima. O quinto, a parte de gestão de riscos, né? Que está lá na estratégia financeira bem sucedida. Você está devidamente protegido? Porque a única coisa previsível na vida é a imprevisibilidade. E é fato isso. A gente sabe que a única coisa certa na nossa vida é a morte. E a gente não sabe quando nós vamos morrer. Então, é imprevisível também. Então, a gente se planeja para tentar fazer uma... Chegar naquele nosso objetivo, mas ao longo do caminho vai ter nuances que você vai ter que reverter. Se você não se planejar, é pior ainda. Aí que você não está preparado para atingir a sua meta. Mas por isso que a gente se planeja, para conseguir atingir a meta. Mas vai ter imprevisibilidade no meio do caminho entre o seu ponto inicial e seu ponto final. Pode ter certeza. Então, quando a gente fala em gestão de riscos, a primeira coisa que você tem que pensar em proteger é a sua capacidade de gerar renda. A gente vê muita gente preocupada com o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro do escritório, da clínica, e assim por diante. E que é a questão de gestão de risco de patrimônio, que é importante. Só que pensa uma coisa. Uma pessoa, ela não tem, ela tem seguro lá, ela não tem o seguro do seu patrimônio. E o patrimônio, por algum motivo, dá um sinistro, porque pega fogo, bate o carro, alguma coisa. E ela não tinha seguro. Mas se ela tem a capacidade de trabalho, de gerar renda, ela reconstrói aquele patrimônio. vai demorar um pouco, mas ela reconstrói com o trabalho dela. Agora, se a pessoa, ela perde a capacidade de gerar renda, de trabalho, seja por invalidez, por causa de um acidente, seja por uma doença, ela não, além de não conseguir construir mais patrimônio para ela, ela vai dilapidar o patrimônio dela para poder se sustentar financeiramente. Então, a primeira coisa que a pessoa deveria pensar na vida é proteger a sua capacidade de gerar renda. Para isso, tem excelentes seguros, seguros de invalidez, doenças graves e assim por diante. Também, seguros profissionais e pensar na sucessão patrimonial. O sexto passo são os investimentos. E qual o melhor investimento para você, para você atingir os seus objetivos financeiros? Não existe um investimento que é bom para todo mundo. Cada um tem uma realidade diferente. Existe o jeito tradicional de se investir e existe o jeito inteligente de se investir, sim. E esse jeito inteligente, daqui a pouco o Guilherme vai falar com vocês. Então, quando a gente fala de investimento, a gente fala dos nossos fornecedores, então, a gente tem que decidir se vão ser bancos, se vão ser gestoras ou se vão ser corretoras. Então, esses são os agentes que fornecem investimento. Qual o modelo? Vocês sabiam que existem dois modelos de se investir no Brasil, aliás, no mundo, que é o modelo transacional e o modelo fiduciário. Qual o modelo você vai escolher para você? Quais tipos de investimentos vai ter na sua carteira em relação a tipo e qual a quantidade, qual vai ser a diversificação que você vai fazer? Então, isso são decisões importantes. E quando eu falo de tipo de investimento, só de fundos de investimento no mercado são mais de 20 mil fundos. Então, qual você vai escolher? E assim, assim eu encerro a minha parte, agradeço muito a vocês e passo a apresentação agora para o Guilherme. Pô, João. Valeu, Guilherme. Pô, João, obrigado. Então, deixa eu começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Peraí. Apresentar. Já não. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí? Está carregando para vocês? Acho que agora está indo. Sim. Beleza. Bem, então, seguinte, acho que de tudo que a gente está falando aqui, é importante pensar, né? Pô, vocês estão lá na universidade para aprender, para se desenvolver, ganhar mais recursos, construir uma carreira, mudar uma carreira, enfim, dar um rumo para a vida de vocês, né? E eu acho que um ponto importante que eu gostaria muito de ter aprendido quando eu ainda estava na faculdade, é que, assim como o João estava comentando no começo, toda essa educação financeira é importantíssima para todo mundo. A gente deveria ter isso como alguns países fazem, desde a época de escola. O problema é que isso não acontece. Bem, é da vida, chegamos até aqui, o que a gente pode fazer de diferente? Primeiro, é entender onde a gente está. E o nosso país, quando a gente pensa em aposentadoria, ele oferece muito pouco para a gente. Então, você precisa construir um patrimônio para fazer isso. Existem formas de você construir um patrimônio. A gente entende que tem três passos que são importantíssimos. O primeiro deles é controlar seu orçamento. Toda vez que você fecha no vermelho, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir esse saldo negativo. Ou você vai tirar dinheiro de uma próxima renda que você vai ter, ou esse buraco vai aumentando, 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 você vai ter que tomar empréstimo para quitar essa dívida, esse saldo negativo crescente. Então, o primeiro passo é controlar seu orçamento. Tá bom. Se você conseguir controlar teu orçamento de modo que sobre um dinheiro para você investir todo mês, que é o que a gente chama de aporte recorrente, porque ele se repete, esse é o caminho de sucesso. E prova isso por números. A gente depois até vai mostrar alguns exemplos de construção de patrimônio com rentabilidade, mas você precisa ter isso. O segundo ponto que é importantíssimo é evitar fazer alguma bobagem. O que é isso? É comprar uma roupa cara? Não. É assumir uma parcela que vai ter um impacto grande na vida de vocês por muito tempo. Tipo o quê? Comprar um carro muito caro. Então é bacana, você vai desfilar, vai viajar com muito conforto, mas se você não tem o dinheiro e precisa se endividar muito ou consumir muito do seu patrimônio para pagar essa parcela, você provavelmente não deveria fazer isso. Você vai deixar de construir patrimônio por ali em dois, três, às vezes cinco anos e você ainda está construindo, está gastando com alguma coisa que não é ativo, porque os carros eles perdem valor. muita gente fala da desvalorização assim que você sai da concessionária, só que o principal impacto no carro é o custo de oportunidade. O dinheiro que você está ali empatando naquele carro, você poderia estar usando ele para investir. Então a conta é muito maior, se você ainda coloca a desvalorização do carro, você perde muito mais dinheiro do que você estava pensando. E mais, pessoal, hoje em dia, o pessoal que é mais novo já deve até olhar e falar, caramba, não quero ter carro, quero alugar. Acho que esse é um raciocínio que faz muito sentido, até porque carro é um custo, não é um ativo. O outro terceiro passo seria investir bem. O que é investir bem? Vou pegar e botar dinheiro na poupança. Legal, bom, você está construindo um futuro, você está juntando dinheiro para o seu futuro, você está se planejando, só tem um problema muito grande nisso daí, que pouca gente te fala. E hoje o Banco Central resolveu minutos atrás manter a taxa básica de juros em 2%. O que isso significa? A taxa básica de juros é a base da remuneração de diversas aplicações no país e também a base para operações de crédito. E quando você investe no CDB, você está tendo uma remuneração inferior a esses 2%. Se a remuneração for muito maior que isso, provavelmente aquele banco está em dificuldade se não deveria investir. E quando a gente olha a inflação para esse ano e o ano que vem, a inflação é superior a isso. O que isso significa? Você está perdendo o poder de compra. O dinheiro que você põe no CDB hoje põe lá 5 mil reais. 5 mil reais compra, sei lá, quantas Coca-Colas para ficar mais fácil. Daqui a um, dois anos, esses mesmos 5 mil reais se investidos na poupança vão comprar menos Coca-Colas. A Coca-Cola sofre uma correção de preço que muitas vezes está ligada à inflação, que é a IPCA que o país usa. Então, mas vale você investir num outro tipo de investimento que vai te dar uma rentabilidade superior a isso. E é por isso que a universidade teve essa iniciativa de convidar a gente para estar aqui falando com vocês. É um tema importantíssimo. Então, por exemplo, a Giovana perguntou quanto que ela deveria investir. Giovana, eu acho que a resposta seria qual o mínimo de gasto que você pode ter. você deveria investir o máximo possível. Se você não precisa desse ganho médio de 2 mil reais, se você consegue viver sem ele, minha sugestão, por favor, faça. Investa todos os 2 mil reais que você puder e todo o patrimônio que você puder. Porque esse dinheiro, quanto mais tempo esse dinheiro permanecer investido, mais dinheiro vai gerar para você pela rentabilidade. O Jonathan perguntou do PGBL ou VGBL, a diferença é na tributação. O P ele te tributa no patrimônio todo. O V ele te tributa só no ganho que você teve. Então, seguindo aqui, pessoal, e se tiverem dúvidas também, quiserem mandando, por favor, fiquem à vontade. O Gui, deixa eu só perguntar. Ah, tá. Não, beleza. É que eu achei que você estava mudando o slide e não estava apresentando. Valeu. Ah, não, imagina. Vocês estão vendo a minha canetinha aqui também? Boa, beleza. Obrigado, sim. Então, pessoal, como o João comentou, existem alguns modelos de atuação. O que é um modelo? É a forma de fazer negócio. O modelo transacional é o mais comum para todo mundo, porque é o que a gente viu até hoje. Quando você vai no banco, quando você vai na corretora de valores, quando você vai investir seu dinheiro, 90% das vezes você está usando o modelo transacional. O que ele significa? Transacional vem de transação. Então, é onde ocorre uma venda de produtos. Tá bom, então você vai lá no banco, você pergunta dos seus investimentos, o gerente do banco vai falar, ó, tem esses aqui. E muitas vezes são todos os investimentos do banco, exceto uma pequena minoria. Então, você vai ter, sei lá, 90 coisas para investir, tipo 10, são produtos aí do resto do mercado, mas muitas vezes chegar até você com preço muito caro. Por quê? O fornecedor é quem paga. Então, no banco, você tem diversas áreas. E aí tem uma área lá que criou um fundo, tem outra área que criou um CDB. Não sei aqui se vocês já viram, hoje é tudo por sistema, mas tem alguns bancos onde você ainda vai e você tenta negociar uma taxa diferente no CDB. O gerente de banco faz o quê? Liga na tesouraria. Porque quem define a rentabilidade do CDB é o tesoureiro do banco e a equipe dele. Repito, hoje em dia é muita coisa via sistema, mas você tem uma área lá. E o tesoureiro do banco versus a agência são áreas diferentes. Cada um tem a sua geração de receita para justificar o seu salário. e o trabalho do tesoureiro é caro, o salário dele é caríssimo, então ele tem que gerar muito lucro para o banco. E o que é importante é o dever de suitability, que é a adequação de perfil com o cliente. Mas isso nem sempre acontece, ele fica muito restrito ao que você tem como regra de regulamentação que é definido por autarquias como CVM, BIMA, Banco Central. Porque muitas vezes a preocupação é em alocar produtos para o cliente que estão um pouco desenquadrados do perfil. Quem aqui tem um parente, uma avó, uma tia, que tem um pouco mais de idade, e eu tenho certeza, se você perguntar para essas pessoas, você vai ver que quando essas pessoas foram no banco para pagar uma conta, a moça do caixa tentou vender produtos que não são tão indicados para uma pessoa com idade mais avançada. como, por exemplo, um título de capitalização. Para começar, título de capitalização eu nem considero investimento, porque o principal atrativo não é a rentabilidade, é o potencial de você ser premiado com carro, uma viagem, ou até ser premiado com dinheiro. Qual que é o lance? Quando a gente pensa nas vantagens do modelo transacional, todos os produtos são sempre empolgantes, são os produtos da moda. Pô, pega no fim do ano passado, o que era bolsa? Esse ano, nos piores momentos da crise, dólar, ouro, qual que é o problema desses produtos empolgantes? Quando eles te trazem isso como um produto interessante para você investir, eles estão muitas vezes baseados em rentabilidade passada. Por quê? Poxa, você pega um gráfico tão inclinado da bolsa, sempre crescendo, sempre subindo, até da tontura só de olhar, aquele gráfico é muito fácil de vender. Você vira para um cliente que mostra o papel e fala, crente, a bolsa está assim, não tem garantia, mas olha o gráfico, olha bem o gráfico. Então, as pessoas são levadas a fazer esse investimento meio que por impulso. É muito aquela sensação do caramba, você vai ficar de fora, está todo mundo ganhando dinheiro. Teu vizinho, teu colega de sala, tua tia, tua avó, aquele primo chato que você tem, fica falando que comprou a santa Magazine Luiza, você vacilou, não investiu. Então, é muito baseado nisso. e eles usam produtos e coisas que são amplamente conhecidos. Apresentam que o cliente tem total liberdade de escolha, só que os produtos são oferecidos por instituições amplamente conhecidas e eles se baseiam principalmente nisso, no logo, na marca, no histórico, para te apresentar onde você deveria investir. Qual que é a desvantagem que também pouca gente fala? É a questão de ter uma visão focada em produto. É aquela história do nosso investir num core, ele está vencendo, eu preciso comprar outro. Ou, poxa, coloquei o dinheiro no CDP, ele venceu, eu preciso colocar em outro. Isso significa que lá dentro, sempre na venda desses produtos, existe uma remuneração que é o que vai gerar o conflito de interesse desse profissional, da instituição financeira que te atende e você. Porque os interesses são contrários. Ele está, muitas vezes, mais preocupado em te entregar um produto que tem uma remuneração para ele maior porque o modelo incentiva ele a pensar dessa forma. E tudo isso significa que você acaba tendo carteiras estáticas. Comprou o produto, depois você comprou outro produto, depois você comprou outro produto. Aí você compra aquele cartão que te dá cashback. E não é isso. Quando a gente fala de modelo fiduciário, vamos dar um exemplo para vocês. O dono de banco, vamos pegar o maior banco do Brasil, banco privado, é aquele banco que no nome tem quatro letrinhas, antes tinha aquele logo que era uma pedra, um quadradinho arredondado. Beleza. Onde que o dono daquele banco investe o dinheiro dele? Quem aqui acha que é no próprio banco? Tem alguém que acha que ele investe no próprio banco? Bem, já adianto, não é. E tem notícias aí na internet, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Ele até tirou o tesoureiro do banco e botou para cuidar do dinheiro dele. Aí esse tesoureiro até ganhou, cansou de ganhar dinheiro e foi dar aula em Nova York. Está lá, está no LinkedIn, vocês podem pesquisar. O primeiro nome do tesoureiro é Daniel. E o que acontece? Isso que eles fazem é o tal do modelo fiduciário, que é o quê? Os muito ricos são tão ricos que eles montam o escritório da família. Então eles tiram os melhores profissionais do mercado financeiro, da Faria Lima, e botam para trabalhar para eles. Por quê? Porque eles não querem o conflito de interesse que existe no mercado no modelo transacional. Ele não quer um cara cuidando da conta dele que está ali de olho numa comissão que uma outra pessoa vai pagar para ele. E ele também não quer uma mulher que cuida dos bens dele interessada em uma remuneração que não está alinhada com o que ele ganha. Então o que ele faz? No modelo fiduciário, você tem profissionais da Faria Lima que trabalham para você com total alinhamento de interesse. Então qualquer condição comercial diferente que eles conseguirem, eles vão passar isso para você, cliente deles. cliente no modelo fiduciário. Porque o que eles fazem é vender serviço. E o serviço é baseado na confiança que você tem neles e eles vão usar todo o conhecimento deles para te ajudar a ganhar dinheiro. E quem paga essa conta é o cliente. O cliente remunera o profissional que presta o serviço para ele. E no meio disso tem uma questão que é dever fiduciário. A definição em português do termo fiduciário, ela não é tão acurada quanto em inglês, infelizmente. Então eu convido vocês depois a usar lá um tradutor para quem não tem tanta familiaridade e ver o que significa o fiduciary com Y no fim. Tira o I.O. coloca um Y. Quais são as vantagens? Primeiro, você tem uma visão de carteira e não visão de produto. Isso significa que todos os ativos que estão ali conversam bem entre si. muitas vezes quando você é levado por um influencer ou por uma corretora de valores a sair por aí adquirindo fundos você vai montar uma carteira onde meio que tudo anda junto. Por quê? Muitos dos produtos estão ali são parecidos. Então quando a gente tem uma visão de carteira tudo que entra numa carteira são ativos que conversam bem entre si. Isso é o senhor, obrigado. Então é uma carteira todos os ativos conversam bem entre si. Você tem uma série de ativos que tem uma correlação próxima de zero ou seja, quando um sobe o outro não necessariamente sobe nem desce eles são diferentes e eles são investidos ou o seu dinheiro é investido neles porque eles estão em um bom momento considerando o que se espera para a economia. E parte desses ativos que vão estar na sua carteira eles vão estar lá para te trazer proteção. Então grande maioria vai ter ganho e uma partezinha vai dar um prejuízo e é normal é esperado. Isso é meio que o custo da proteção e você deveria ter isso. Outra coisa a nossa remuneração em modelos como esse fiduciário está em total alinhamento de interesse porque a única forma de ganhar mais é tendo mais dinheiro sendo cuidado porque o sistema de cobrança é proporcional ao patrimônio e a gestão ativa significa que todo dia todo instante se houver alguma coisa que faça esses profissionais do modelo fiduciário acreditarem que o mercado mudou eles vão fazer uma gestão que vai se adaptar a essa mudança para que os seus investimentos e o seu portfólio se adapte a tudo isso. Qual que é a visão de carteira? Primeiro qual que é a desvantagem? Nessa visão de carteira ela não é empolgante não tem aquela história do vamos lá a bolsa caiu vamos comprar vamos vender não, não eu convido vocês a assistir um documentário que tem na Netflix que mostra a cabeça do Warren Buffett o cara mais rico do mundo eu vou até colocar o nome dele aqui no chat para ajudar vocês acho que é a cabeça do Warren Buffett acho que é esse o título do documentário no Netflix Fica aí a sugestão de filme para esse feriado para quem puder assista vocês estão construindo o futuro de vocês o modelo fiduciário tem ainda um outro problema ah, então não é empolgante você vai ver um senhorzinho de quase 70 anos de idade e entediante para caramba só que esse é o caminho ele é grandinho ele é riquíssimo ele sai todo dia da casa dele no mesmo horário numa casa que ele mora em Omaha nem sei que estado que é isso nos Estados Unidos ele passa no McDonald's ele tem ações do McDonald's ele é um dos acionistas é investidor pega lá as moedinhas dele compra o sanduichinho chega no escritório come, toma café e é isso fica lá dá jornal dá livro e depois volta para casa ele não fica com milhares de telas ele não fica brigando com ninguém no telefone não tem nada disso que o Hollywood colocou no cinema o modelo fiduciário também tem uma outra desvantagem que ele é pouco conhecido no Brasil por quê? porque está restrito aos muito, muito, muito ricos Gui, quão ricos são? bilionários tipo isso e esse é um modelo que ele tira a liberdade de escolha do cliente por quê? porque o cliente está colocando na mão de profissionais toda a gestão eles vão se ocupar disso por quê? quando a coisa é complexa você deveria ter um profissional cuidando disso aqui no comecinho para quem chegou mais cedo estão falando de engenheiro de área daqui de lá poxa se eu vou fazer uma obra considerável se é para bater um prego na minha casa beleza acho que eu consigo se ver pelo projeto onde tem cano para não tomar choque nem for um cano de privado mas assim se é derrubar uma parede se é trocar o piso qualquer coisa assim você deveria ter um profissional capacitado para evitar que literalmente o teto caia na sua cabeça então fazer esse tipo de escolha de ter um profissional para cuidar disso para você tira a liberdade que você tem mas é assim que donos de grandes canais de TV no Brasil investem é assim que os donos de cimenteiras no Brasil investem é assim que os donos de montadoras investem e dá certo se eles estão fazendo isso e eles chegaram até lá vamos seguir quando a gente olha o mercado brasileiro o que a gente tem? a gente tem o modelo transacional dominando o cenário desde o século XX desde o comecinho porque você só tinha banco para lá e para cá e os bancos dominavam tudo isso depois começaram a surgir as corretoras no fim caramba eu sou do século passado é bizarro falar isso mas no fim do século passado você começou a ter corretoras de valores então elas foram mudando um pouco o cenário do mercado e a questão toda é que o modelo fiduciário ele está apenas restrito a esses multimilionários ou bilionários e era assim até a primeira década do século passado por que que está mudando? porque tem empresas como a nossa no mercado que traz uma forma de investir diferente e é por isso que a gente está aqui entenderam que isso é um conteúdo relevante para vocês então eu queria convidar todos para prestar um pouco mais de atenção ainda quando a gente fala aqui do mercado internacional por quê? na Inglaterra 100% do mercado que começou na década de 80 e depois se expandiu pela década de 90 100% do mercado opera dessa forma nos Estados Unidos 70% 80% do mercado é assim e já começou na década de 70 foi até antes até o presidente Obama ele solicitou um estudo em fevereiro de 2015 que é esse daqui os efeitos do conflito nos investimentos na recomendação de investimentos para para poupança de aposentadoria ou para dinheiro investido com intuito com foco em aposentadoria e qual que foi a conclusão? eles identificaram que 17 bilhões de dólares são perdidos todos os anos por indicações de investimentos tendenciosas a Califórnia aquele estado bacana que o pessoal tem uma qualidade de vida super sustentável naquele estado apenas perde-se cerca de 1.9 bilhões de dólares todo ano ou seja o dólar hoje bateu 5,80 caramba a gente está falando de quase 12 bilhões de reais é muita coisa não é dinheiro o que acontece? você tem ali um profissional que muitas vezes não é que ele é mal intencionado mas ele é incentivado pelo modelo transacional a entregar sugestões de investimento que pagam uma comissão para ele e não necessariamente são aquelas que tem a melhor rentabilidade para o cliente mas como que acontece isso? imagina assim você trabalha num banco aí vira lá o banco para você e fala você tem que vender esses dois produtos poxa um deles paga mais comissão os produtos são quase iguais beleza para o cliente não muda nada só que você tem um limite da ética e da moral das pessoas que pode chegar ao passo de ter um investimento que é ruim uma pessoa sabe que é ruim e mesmo assim ela vira e fala cliente isso daqui é ótimo confio em mim por que? pagar mais comissão para ele provavelmente deve ser a minoria mas eu tenho certeza que isso acontece eu já fui funcionário de banco e já vi isso acontecer com colegas enfim é da vida porque o modelo de comissionamento incentiva as pessoas a pensarem daquela forma mas qual que é o lance o que a gente gostaria de passar com a mensagem mais importante via de regra os brasileiros tomam decisões financeiras com base em pessoas que estão à sua volta e isso não é a melhor forma de você tomar decisões quando a gente olha por exemplo essa redução da Selic a Selic está aqui a 2% ela já chegou a ser 45% lá em 98 imagina investir e você ter uma rentabilidade de 45% ao ano isso significa que em 2 anos você mais que dobra o seu patrimônio é muito dinheiro só que ela está numa clara tendência de queda então tudo isso que está acontecendo agora para quem tinha um olhar um pouco mais atento não é surpresa qual que é a mensagem importante também para vocês considerarem disso o impacto dos investimentos ou o impacto da renda fixa nos seus investimentos mostra uma possibilidade concreta de rentabilidade real negativa que é o que está acontecendo agora outra você vai sentir que seus investimentos desvalorizaram isso também está acontecendo agora e a previdência privada em renda fixa não vai te proporcionar os rendimentos desejados se entregar tenha certeza está te dando muito risco vamos fazer um exemplo vamos pensar uma rentabilidade de 2% ao ano então você ainda começa com uma grana que você juntou ou sei lá você recebeu da tua avó dos teus pais imagina que você tem aí 100 mil reais para começar a investir e olha que a gente já está colocando bastante dinheiro no começo para mostrar o impacto disso além dessa grana no começo você tem outros mil reais todo mês isso significa que ao final de 360 meses ou 30 anos você juntou 673 mil reais é dinheiro bacana isso é muito pouco que você vive de aposentadoria mas vamos lá imagina um outro cenário você está investindo a 3% ao ano ou seja você pega a Selic e é uma vez e meia ou 150% do CDI como o pessoal fala bacana olha só como a rentabilidade aumentou você foi para 823 mil reais ao longo de 30 anos pô legal então você já está ali quase milionário já dá para se aposentar sim não vocês vão ter que para conseguir ter dinheiro que custeie a vida de vocês depois daquela fase de se aposentar ou dar uma desacelerada vocês precisam ter mais dinheiro do que isso mas vamos lá vamos pensar um outro cenário investiu a uma rentabilidade de 4% ao ano aí sim uhul você virou milionário repito ainda é pouco para você viver só da rentabilidade do seu patrimônio que é viver de renda você vai ter que continuar trabalhando mas já é um dinheiro melhor só que quando você pensa numa rentabilidade ainda maior de 5% então em cada cenário a gente foi aumentando 1% em cima do anterior ou 100 pontos percentuais né então isso daqui significa que ali você vai ter 25% a mais de dinheiro com 1% a mais de rentabilidade e é todo o mesmo dinheiro que sai do seu bolso isso é por um exemplo de fazer um investimento inteligente e quais são as estratégias inteligentes a gente tem uma que a gente chama de o santo graal dos investimentos que é o que? primeiro ficar no mercado poxa Gui mas a bolsa caiu o dólar subiu beleza fica não resgata toda vez que você resgata o dinheiro da bolsa e você tem prejuízo você teve uma perda permanente de capital o que quer dizer isso? é o dinheiro que você perdeu que não se recupera pensa assim você tirou o carro da concessionária ele desvalorizou né então tá perda permanente de capital é mais do que isso é que nem sem bicar um carro zerinho recém saído da concessionária é que nem sem bicar ele não esmanche vira pro cara e fala assim ô chefe passa um facão aqui e arranca o capô pra fora tira do capô pra frente é isso que você faz com o seu dinheiro quando você resgata em momentos de baixo o João mostrou mais cedo um gráfico que tinha lá oscilação em cinco dias e ele era uma linha toda sabe linear e contínua quando se olhava em prazo longo de anos então é exatamente isso que a gente tá falando se você se deixar influenciar pelo barulho que é essa oscilação de poucos dias você tá lascado segundo diversificar a carteira por quê? ninguém sabe o que vai se valorizar mais amanhã ninguém sabe se é bolsa se é a ação da Magazine Luiza se é a tal da WEG se é pão de açúcar ninguém sabe então qual que é o lance? você deveria colocar o dinheiro em todas as empresas que possuem um potencial de valorização e mais todas as empresas que juntas numa carteira tem um comportamento diferente se todas as ações da sua carteira sobem juntas na mesma proporção todo dia e caem juntas na mesma proporção todo dia tua diversificação é zero você não tem nada de diversificação e mais você deveria pensar em diversificação em classe de ativo renda fixa tem um comportamento investimentos em ações tem outro e no meio disso você tem uma série de outros mais complicados que são os tais de multimercados todo mundo deveria ter um pouquinho de cada um e a proporção de cada um deles vai mudar conforme a idade e conforme o perfil de risco de cada cliente outra coisa que vocês tem que considerar é ter uma gestão profissional ativa porque é isso que vai fazer a diferença não adianta alguém sair no banco um dia ou falar com um amigo teu que é gente autônoma e ele te falar olha investe aqui aí você segue aquilo e acabou não existe porque o mercado muda pega lá o teu pai teu tio teu avô tua avó tua tia pergunta né o parente cinco anos atrás você achou que Selic ia estar em 2% não você achou que a inflação ia ser maior que o rendimento do CDB não então ninguém previa que isso aconteça e ainda tem mais quando a gente olha esse gráfico aqui o que ele mostra ele mostra o comportamento de 10 mil dólares investidos entre 31 de dezembro de 93 e 31 de dezembro de 2013 caramba são 20 anos é um tempo grande né e se você deixa o seu dinheiro investido por todos os dias né durante esse período você teve aí uma rentabilidade que fez os seus 10 mil dólares se tornarem 58 mil dólares ou 922% de retorno incrível demais minto desculpa 9.22% ao ano tá que é uma rentabilidade bem razoável o que acontece se você perdeu 10 dos melhores dias você teve uma rentabilidade que foi muito inferior foi quase a metade caramba você perdeu 10 dias ao longo de 20 anos e deu isso foi então é por isso que a gente fala que mesmo que o mercado se comporte de um jeito inesperado vocês não deveriam mexer os seus investimentos só que poxa como é que você mantém mesmo em situações de desafio você deveria ter um profissional cuidando disso pra você você acha mesmo que é tão fácil ganhar dinheiro que é só assistir um curso na internet ler livro e sei lá você vira bilionário se fosse tão fácil assim todo mundo que tá trabalhando em banco ia fazer isso e viver sozinho sem chefe ia ganhar mais porque não ia ter que pagar o dinheiro pro chefe dele todo o dinheiro ia ser dele e Gui o que você tá tentando dizer muito do que dizem sobre investimentos tá errado primeiro que como eu disse olha o gráfico bonitão todo mundo fala em comprar mas tá muitas vezes baseado na ganância cansei de ouvir a bolsa subiu como eu sou arrojado eu comprei né no fim do ano passado mentira na verdade essa pessoa tá dizendo olha eu sou ganancioso todo mundo que eu conheço tava ganhando dinheiro eu me senti de fora então fui lá e coloquei também aí o que que aconteceu o mercado seguiu o comportamento dele e caiu um pouco pra alguns pode ter sido muito caiu 30% mas se você olha a história vira e mexe isso se repete a bolsa a cada 5, 10 anos caiu uns 30% no mundo não é só no Brasil então isso é normal o problema é que as pessoas daí se deixam levar pelo medo e vem e quando você faz isso daqui você tá se candidatando a quebrar por quê? vamos voltar no exemplo da Coca-Cola imagina que você tem uma distribuidora de latinha de Coca você compra a lata por 5 e vende por 3 você tá perdendo 2 reais por lata o Chester como é que chama aquele cara lá do anúncio do Santander que ele vende a garrafa de água no Rio é o Chester Chester Rodney enfim o Chester ensinou tudo o Rio como é que é? isso Rick Chester Rick Chester obrigado é o senhor imagina então o Rick Chester ensinou todo mundo a ganhar dinheiro com coisas simples como vender água no farol então tá aqui um exemplo se você fizer isso comprar num preço maior do que você vendeu você vai permanecer no negócio enquanto você tiver caixa você ficar repetindo isso daqui você quebra o dia então o ponto é o quê? é quase impossível acertar o timing dos investimentos que é aquela hora em que você compra e sobe então pra que você saia na hora certa depois é impossível você tentar voltar no momento exato pra ganhar lucro ah não aqui subiu muito eu vou vender caiu eu vou comprar não é tão fácil nem os grandes investidores acertam isso e a gente prova aqui com exemplo isso é o é a tal da tabela periódica dos investimentos a gente tá pegando como referência investimentos no mercado internacional que tem ainda mais opções e cada cor é uma classe de ativo então vocês veem aqui o azul tava em cima ele caiu aí caiu ficou embaixo ele tava em cima aí caiu caiu aí subiu menos caiu mais esse quadrado pretinho tava aqui embaixo ele subiu bombou caiu caiu de novo o laranja tá em cima tá embaixo tá em cima tá embaixo subiu um pouquinho tá embaixo subiu um pouquinho subiu muito tá embaixo então você não tem critério olha aqui o pretinho olha aqui o cinza você não tem um critério o importante é isso é você ficar no mercado diversificar a carteira e ter gestão ativa é assim que a gente entende que você busca uma solução completa pra sua vida financeira e o que que a gente aqui da Fiduc faz o nosso foco é acompanhar você na sua busca da liberdade financeira lembra maior parte da população não tem renda pra custear sua vida isso tá no censo puxa lá renda média da população acima de 50 anos tem estratificada por faixa de idade você vai ver que tem muita gente que passou dos 60 70 anos e precisa trabalhar pra pôr comida em casa triste isso né você deveria juntar dinheiro pra ter sua dignidade poxa cônjuge não deveria ser responsável por sei lá dar banho em você amanhã seria importante você conseguir ter dinheiro suficiente pra ter capacidade de prover pra você e pra sua família o que você precisa se for o caso de ter um acompanhante né desejo que todos aqui venençam com muita saúde e discernimento mas se algum dia que vocês precisarem de acompanhante ou enfermeiro o que for tomara que vocês tenham liberdade financeira pra poder custear isso daí que tenham feito bons investimentos e tomados boas decisões pra poderem ter uma vida digna sabe acho que é o mínimo enfim a Fiduque entrega pensando em tudo isso entregar liberdade financeira pra vocês a Fiduque entrega acesso a melhores investimentos através de gestão de investimentos e também controle de finanças pessoais a gente acredita na gestão profissional no alinhamento de interesses e no modelo que é mais comum em países desenvolvidos ou para os muito ricos no Brasil e isso é até uma tendência em nossa legislação porque já existem discussões pra tornar esse modelo dominante e como é que a gente faz isso? nessa faixa cinza você tem todo o mercado são os milhares de fundos que o João comentou no filtro 1 você tem diversos gestores aquele pessoal que trabalha numa asset num fundo numa gestora de recursos e eles vão olhar pra esse pedaço cinza e falar opa eu quero a ação dessa empresa opa eu quero investir em, sei lá câmbio ah, eu quero investir em soja aí vai chegar o cara do lado e falar não, não soja não eu quero investir em trigo e por aí vai cada um desses gestores especialistas monta a sua carteira com base na estratégia que eles têm que é a leitura deles do mercado e é pra ser assim esse é o primeiro filtro o filtro 2 que que é o nosso comitê na seleção dos melhores fundos de investimento vai começar a montar as nossas carteiras de investimento os nossos fundos como eles são mais bem bolados mais bem planejados a gente chama eles de super fundos porque de fato são fundos ali com um pouco mais de vitamina então nossos gestores vão alocar em fundos do mercado que tem estratégias coerentes e essas decisões eles não tomam olhando lâmina rentabilidade passada o que eles fazem é ligar pro gestor e falar você aí do filtro 1 o que que você pôs na tua carteira ah por que ah não não concordo próximo o fulaninho do filtro 1 eu falei com o outro lá não gostei você o que que você tem aí ah gostei ok concordo fechou vou investir então dessa forma eles vão montando carteiras com gestão ativa e sempre com essa curadoria profissional faz muito mais sentido você ter esse tipo de investimento do que ficar ali pela internet correndo atrás de um curso ou do outro tentando ouvir o que o influencer faz sendo que na boa ninguém vive de youtube exceto poucos como o Anderson Muniz e outros famosos mas a grande maioria das pessoas dos reis mortais que estão aí criando conteúdo pro youtube essa galera não vive disso então tem alguém que paga pra eles estarem ali se não são vocês pode ser qualquer outra pessoa que você não conhece e o importante é que a mensagem que eles estão comunicando pode ser uma mensagem intergiversada lembra? conflito de interesse então abra um olho tome cuidado e além desse filtro 2 a FDUC ainda tem um terceiro filtro que é pra garantir que no mesmo caminho não tem nenhum conflito de interesse como é que a gente faz isso? bem a gente tem essa gestão com os maiores gestores de patrimônio independente do país que é o filtro 1 e o 2 a administração e a custódia ficam a cargo do Bradesco aqui em São Paulo ou melhor em Osasco que é uma cidade do lado de São Paulo tem a sede do Bradesco que é a chamada de cidade de Deus lá tem um departamento que presta esse serviço a administração e custódia de fundos a gente foi lá bateu na porta e pegou esse departamento pra atender a gente o que isso significa? vocês aí quando resolvem investir com a gente o dinheiro nem passa pela FDUC ele vai direto pro Bradesco numa conta que é dos nossos superfundos então esse é mais um passo de segurança pra vocês outra coisa a PwC que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo ela audita todos os processos então é mais uma etapa pra garantir a segurança pra vocês vamos dar um exemplo a gente tem um fundo de renda variável um fundo de renda fixa e um multimercado vamos imaginar uma carteira hipotética que tem um terço em cada um deles isso é a riqueza de investimentos que a gente entrega pra vocês então cada um desses nossos tipos de fundo investe em diversos outros fundos do mercado então vocês com investimento inicial baixo podem começar a construir patrimônio investindo em mais de 40 fundos e cada um desses 40 fundos tem outras carteiras então no terceiro nível você vai ter centenas de investimentos só aqui nesse de renda variável são mais de 137 empresas incrível né imagina nesse outro aqui multimercado que tem até investimento offshore aqueles investimentos em outras moedas pra proteger o seu dinheiro e mais uma coisa na renda fixa pô mas vocês estão falando de previdência sim também temos previdência uma carteira altamente diversificada do mesmo jeito todos esses fundos nos quais a gente investe eles dividem o patrimônio em vários outros do mercado isso significa que investindo conosco você vai sempre ter alguém do seu lado no caso o João como sócio da Fiduc é um dos planejadores que cuida dos investimentos e dos clientes e um primeiro passo quando a gente olha para o planejamento financeiro seria fazer o check-up de saúde financeira para ver como é que está a sua tomada de decisões referente ao seu dinheiro a gente tem alguns simuladores que são apresentados aos clientes através dos planejadores como o João e também temos um app que é o app Fiduc Liberdade Financeira que já está disponível na loja de aplicativos eu convido aí vocês para o final dessa palestra ou melhor dessa conversa baixarem esse aplicativo Fiduc Liberdade Financeira Fiduc é o nosso nome o aplicativo chama-se Liberdade Financeira e dentro dele vocês vão ver que a gente tem um programa para ajudá-los a poupar dinheiro reduzindo o custo preservando o estilo de vida é muito simplista a visão de que poxa para cortar custo é só cortar custo então parar de pedir pizza parar de pedir comida de rap parar de adiantar fora parar de comprar roupa beleza isso tem impacto mesmo mas isso pode ter impacto tão grande no seu estilo de vida que vai ser insustentável dali duas três quatro semanas você vai olhar e falar assim o que? eu adoro pizza no domingo vou continuar comendo pizza no domingo adoro aquele dogão que tem na frente da Univins então mesmo a gente estando em casa por conta do isolamento eu vou lá de motoca e como o meu dogão todo dia que eu posso então você não precisa cortar essas coisas através desse programa a gente ajuda vocês a reduzir custo preservando o estilo de vida preservando os gastos investimentos e despesas que são importantes para você se identificar e ser você mesmo o que a gente faz é ser um copiloto na sua jornada financeira enquanto você está buscando sua liberdade financeira a gente te ajuda repito através do João a entender riscos poxa se eu não deixar herança para minha família qual pode ser impacto se eu quero deixar herança para minha família qual a melhor forma de fazer isso será que eu estou pagando muito imposto será que eu deveria comprar um carro uma casa investir tudo isso o João está mais do que capacitado a fazer e ajudar vocês é importante vocês lembrarem dos objetivos que vocês têm de vida casa na praia morar fora pós-graduação não sei aonde tudo isso ajuda a definir quem você é e dar propósito a sua vida e também te dar motivação para suportar todos os desafios que a vida nos coloca pela frente a exemplo de toda essa fase em que estamos isolados especialmente dos nossos amigos colegas e pessoas que amamos e o intuito é encantar e cooperar para tranquilizá-los nessa jornada então amigos eu gostaria de começar convidando vocês a posicionarem o celular na frente da tela e usando a câmera do celular vocês vão conseguir com SQR Code preencher o nosso check-up de saúde financeira o intuito disso é como eu disse mostrar numa nota de 0 a 100 como é que vocês tomam cuidado do seu dinheiro e a parte mais importante essa nota nada tem a ver com o seu patrimônio com a sua renda com a sua idade isso daqui é feito para mostrar para vocês que o comportamento de vocês com o dinheiro provavelmente pode mudar e deveria mudar especialmente se a nota de vocês for inferior a 80 mas ainda bem que o João está aqui para ajudá-los nisso e aqui à esquerda está o contato do João para depois vocês poderem bater um papo com ele Gui e João caso a segunda onda de Covid chegue ao Brasil com impacto na dívida pública sendo que essa já é quase já está quase passando o pingo Jonathan olha o ponto importante eu adoro mercado financeiro como eu disse já fui de mesa de operação já fui sócio de gestora já empreendi por algumas bandas em mercado financeiro mas eu vou te dizer o passo mais importante a notícia boa é que não sou eu que faço esse tipo de conta são economistas e não é um que é uma equipe que é o pessoal do nosso comitê quando a gente tem clientes que investem conosco a parte boa é que toda essa preocupação o comitê faz eles lidam tratam resolvem então a gente não precisa se preocupar com isso então o cliente Fiduc e eu inclusive eu sou cliente da Fiduc sou investidor da Fiduc e eu sigo aquilo que a gente prega que é o que eu não fico acompanhando bolsa todo dia então se você me perguntar quanto fechou a bolsa eu não sei eu sei que o dólar bateu 5,80 ou 5,79 6,66 porque eu recebi um aviso do estadão e por que que eu faço isso porque eu acredito que a melhor forma de cuidar dos meus investimentos é com isso uma gestão profissional então tem uma equipe na Faria Lima que todo dia é tenso a galera chega pra trabalhar com a da manhã vara o fim de semana acompanha a tela bolsa lê todos os jornais que tem contrata análises relevantes eles até falavam já de covid no fim do ano passado antes de virar manchete eles falavam de uma possível guerra dos Estados Unidos nem lembro qual país ali perto da Turquia lá pra outubro novembro antes de virar manchete na CNN americana então dessa forma eu acho que meu dinheiro tá mais bem gerido do que se eu ficasse ali culpando esse fundo não vou tirar daquele e eu sugiro que vocês também investam da mesma forma mas eu acho que você tá de parabéns por se preocupar e entender como é que os investimentos se comportam meu ponto é só que não deveria ser você a pessoa tomar essas decisões mas repito é importante você saber o que tá acontecendo então agora eu passo pro último slide onde a gente fala que a Fidu que faz gestão de investimentos com controle de finanças pessoais mas eu vou deixar mais um pouquinho aqui pra vocês terem o contato do João a não ser que o professor Elcio me peça aqui pra gente parar o compartilhamento e já ir pros finalmentes não Guilherme pode seguir temos 15 minutos ainda tá e essa pergunta do Jonathan tá muito ligada àquela questão do foco esse caso lógico que vai ter um impacto grande na dívida pública só que são coisas que a gente não tem controle então foca naquilo que a gente tem como controlar se acontecer isso uma nova onda da pandemia e tiver esse impacto o Brasil tiver que se endividar mais isso vai ter um impacto grande então vamos buscar alternativas a gente vai ter que sobreviver a gente vai ter que dar um jeito vai ter que buscar oportunidade dentro da crise então eu acho que é isso e pra isso a gente tem que dar foco nas coisas que a gente controla vocês controlam aí o tanto de tempo que vocês vão se dedicar a buscar o estudo a buscar conhecimento a buscar educação financeira você tem o controle sobre as suas finanças pessoais agora a gente não tem controle sobre uma situação como essa posso responder o Hugo? Hugo, é o seguinte essa pergunta de quantidade de ativos ideal cara, isso nem na comunidade acadêmica eles chegaram no acordo o pessoal que tem PHD tipo super inteligentes eles nem eles chegaram num acordo você tem um cara que foi Mer Stedman que eles publicam um paper na década de 70 onde ele calculou e chegou à conclusão de que pô, você tinha que ter pelo menos 30 ativos na carteira o Harry Markowitz que é o pai da gestão moderna de portfólio começou o estudo na década de 50 onde ele também tentou se colocar como uma proposta de quanto deveria ter numa carteira no ponto de vista da Fiduc vamos pensar aí o nosso fundo de ações por exemplo nosso fundo de ações tem na média 120 130 empresas o índice Bovespa que é aquele que você vê no jornal a bolsa subiu desceu aquilo é uma carteira teórica com 64 empresas pois bem o índice Bovespa com essas 64 empresas ano passado deu 31,5% de ganho estou arredondando o nosso com mais do que isso com 120 empresas que essa é a nossa tese diversificação com isso a gente conseguiu entregar um retorno de quase 40% 30.68 39.68 o que isso significa? apesar de diversificado que é muito do que o mercado diz não você não pode diversificar muito se não você não ganhar dinheiro bobagem com essa diversificação a gente conseguiu entregar o retorno que foi 126% do que a bolsa fez então eu tenho aí um exemplo recente de diversificação que é essa nossa performance da carteira janeiro bolsa começou a caindo a gente subiu fevereiro bolsa caindo a gente caiu menos março bolsa caiu a gente caiu um pouco mais isso é do jogo mas qual que é o lance? o que fez aquele cara que eu falei do filme do Netflix ficar muito rico não tem jeito não dá para você virar e falar assim ah, eu vou fazer aquele investimento em que a bolsa caia e o meu dinheiro não não existe o que você faz? o que fez as pessoas ficarem muito ricas com esse tipo de investimento? bolsa e gestão profissional é seguir a performance da bolsa a bolsa cai você tem que cair junto ou talvez menos e na hora que a bolsa sobe você tem que subir junto ou talvez um pouco mais isso pode parecer pouco mas tem impacto de aceleração na sua construção de patrimônio que é gigantesco somado ao fato de você aportar de forma recorrente dinheiro novo cara se você tiver disciplina e não poupar esse dinheiro ah, vou comprar uma casa beleza não resgata encaixa no teu orçamento o dinheiro que você precisa para casa ou, sei lá tenta pegar um financiamento tem vários subsidiados que muitas vezes você compre imóvel ao preço que você gastaria com aluguel se você conseguir ter essa disciplina às vezes espartana mas, repito usando um programa que te ajuda a reduzir custos e preservar um estilo de vida legal aderente ao que você gosta de fazer cara você vai chegar muito longe você vai ter muito dinheiro as pessoas ficam ricas não pelo dinheiro que ganham mas pelo dinheiro que guardam essa é uma diferença importante Guilherme e o João tem uma empresa tem uma reserva emergencial usualmente para oportunidade de negócio para ver algumas despesas da empresa para o maior tipo de investimento para aprovar o uso em curto prazo posso ir respondendo pessoal? pode, pode sim Guilherme ou João faça a resposta do Luciano da pergunta do Luciano depois tem uma pergunta da Letícia que ficou lá para cima e eu vou reproduzir tá tá quer responder o Luciano ou falou o João? posso responder sim Luciano a reserva emergencial inclusive a gente aconselha que a pessoa física faça uma reserva de emergência e o aconselhado da reserva emergencial é que ela fique realmente na renda fixa porque o objetivo dessa reserva não é ter rentabilidade não é construir patrimônio e sim está disponível ter liquidez está disponível em caso de emergência o próprio nome diz é emergencial então se é uma reserva de emergência que fique na renda fixa ok? tem uma pergunta do Antônio mas acho que deixa o Nelson fazer a pergunta lá você quer complementar alguma coisa nessa minha resposta? o só um comentário que eu também colocaria nessa pergunta do Luciano é um outro ponto também né quando a gente pensa em empresa a empresa é feita para dar lucro se fosse um clube uma cooperativa ou qualquer outra coisa aí o objetivo seria outro é usar todo o recurso pelo bem dos sócios e por aí vai mas uma empresa ela é feita para dar lucro pois bem o trabalho da empresa qual que é? é usar o caixa que ela tem para empregar na atividade econômica dela e aumentar esse dinheiro então comprar uma latinha encher de produto e fazer a latinha ser mais valiosa do que o custo do alumínio beleza se a empresa não consegue encontrar oportunidades no mercado para aumentar o dinheiro que ela tem em caixa e se a empresa está usando a maior parte do dinheiro que ela tem para fazer investimentos essa empresa pode provavelmente se tornar uma empresa que vai só fazer investimentos talvez uma patrimonial que é exemplo da empresa que esse Warren Buffett usou talvez até um banco mas ela se não consegue fazer isso rentabilizar esse dinheiro ela deveria devolver ele para o acionista em forma de dividendos por exemplo então o foco da empresa é sempre encontrar oportunidades de investimento que entregam mais dinheiro do que a referência padrão de mercado financeiro então assim trocando em miúdos Luciano a tua empresa deveria usar dinheiro só como proteção como o João falou sem objetivar a construção de patrimônio senão ela vai perder um pouco o foco legal Guilherme a Letícia perguntou sobre o tesouro direto então para você falar um pouquinho ou o João falar um pouquinho sobre o tesouro direto e quais os riscos pode falar aqui bem primeiro o tesouro direto é uma modalidade onde você investe o seu dinheiro em títulos do governo federal o que isso significa você está emprestando dinheiro para o país então seu dinheiro vai lá para Brasília para o Ministério da Fazenda a equipe do Manuel Guedes então o risco é o Brasil não conseguir honrar esses investimentos que ele tomou o dinheiro que ele tomou emprestado qual que é o lance a rentabilidade que você tem no tesouro direto não é a maior os títulos que vão te dar principalmente quando você olha títulos que tem rentabilidade ligada a Selic que é essa taxa que o Banco Central reafirmou que está em 2% já há alguns meses reafirmou na reunião de hoje que se encerrou então título de tesouro com rentabilidade em Selic beleza te dá uma rentabilidade só que ela é abaixo da inflação você está perdendo o poder de compra tem investimentos melhores por aí você tem um outro tipo de investimento que é NTNB que é ligado à inflação mas um pouco bom legal então está no que você falou preserva o poder de compra quase por quê? esses são títulos muito voláteis nos piores momentos da crise eles chegaram a cair mais do que a bolsa eram 35% e mesmo recentemente no mês passado eles chegaram a ter rentabilidade negativa de uns 10% a 15% então não são tão seguros assim a melhor forma de você investir o seu dinheiro é como a gente estava dizendo é uma diversificação de carteira o nosso fundo de renda fixa por exemplo ele investe nesses dois o ligado à Selic e NTNB só que ele dispersa o patrimônio de uma forma que o seu dinheiro não está só ligado a um ou outro mas segue a rentabilidade de diversos ativos ok bacana Guilherme o João quer complementar alguma coisa? não responder a questão do você tem alguma outra antes? eu tenho essa do Antônio Sérgio aqui embaixo tem uma do João Paulo que também ficou para cima mas pode responder o Serginho depois a gente volta então o Serginho aqui qual o interesse do governo em manter a taxa Selic baixa? aí até o Renan respondeu lá embaixo redução da dívida pública mas tem um outro fator que essa taxa Selic baixa que é positivo para o Brasil é que como os investidores eles vão ter dificuldade de ganhar dinheiro fácil com renda fixa eles tem que arriscar mais e muitas vezes investir no setor produtivo e isso é positivo para o Brasil nós estamos precisando de uma fase que nós estamos precisando de gerar renda gerar emprego gerar trabalho investir em produção para poder gerar mais fontes de trabalho de renda para as pessoas então é um efeito aí que deve ter quando terminar essa pandemia se essa Selic se manter baixa é que tenha que investir no setor produtivo então o empresário vai ter que construir fábrica porque o que ele e o investidor pequeno vai ter que investir em bolsa de valores vai ter que arriscar mais isso também é positivo para as empresas porque a partir da cotação das suas ações elas buscam também mais recursos no mercado para poder investir e isso se torna um ciclo aí virtuoso Gui quer complementar alguma coisa? Não acho que é exatamente isso se eu fosse dizer qualquer coisa eu ia te repetir acho que está respondido Perfeito pegando o gancho de bolsa de valores então que nós começamos a falar a pergunta do João Paulo tem a ver com isso João Paulo quer saber sobre se compensa trocar aí o tesouro Selic vocês também já falaram remuneração do tesouro Selic por FIS por fundos imobiliários Posso falar? Pode sim Bem assim quando você investe em fundos imobiliários você tem aí dois riscos primeiro que você está numa única classe de ativo imóveis mas você tem dois riscos os fundos imobiliários ganham dinheiro com o aluguel dos imóveis e com a venda dos imóveis acho que por um lado é um investimento que teve aí uma demanda tem aquela história do imposto de renda que é um benefício tributário que você tem nesse tipo de investimento mas eu não gosto eu não tenho nenhum nunca tive porque eu não primeiro você nunca sabe direito o que tem lá dentro e segundo é muito comum você ver no jornal fundo de investimento imobiliário tal vender o tal imóvel para aquele é outro fundo de investimento imobiliário isso me lembra muito o comportamento de startup então você tem lá o investidor anjo que ele vende a parte dele para o investidor sei lá série A série B série C então são operações onde você vai trocando a titularidade só com base em alguma coisa muito futura e ainda mais startup você não tem uma geração de receita efetiva você trabalha muito na projeção futura esses imóveis primeiro você tem um mercado muito restrito você tem poucos fundos de investimento imobiliário e o tipo de investimento que eles fazem eu não me sinto à vontade então eu não colocaria lá e repito você tem uma concentração muito grande e uma classe de ativo eu prefiro diversificar tudo classe de ativo investidor emissor remuneração localização do papel tudo isso se é um mercado local mercado internacional então eu prefiro diversificar além disso João eu acredito que tem coisas melhores no mercado do que só essas duas alternativas isso aí bom, tem uma pergunta do Jonathan também Guilherme João é sobre o se o Fiduc Fiat tem 25% porque ele tem 25% de BOVA de BOVA11 aí eu já vou complementar também se os fundos que vocês trabalham fazem hedge A gente utiliza proteções de mercado só que mais do que ficar fazendo hedge com derivativos a gente busca teses que são capazes de entregar um pouco de proteção que aí é o que eu falei de você ter parte da carteira te dando ganho e um pedaço dela te dando prejuízo que é parte do processo é esperado o nosso FIA tem 25% de BOVA11 porque como parte da estratégia eles definiram que seria importante deixar dinheiro alocado em caixa para algum momento de oportunidade a curto médio prazo então você tem uma liquidez rápida diferente dos outros fundos de investimento que você tem o prazo de resgate e além disso o BOVA11 é um fundo que replica o comportamento do próprio índice Bovespa então como eu disse que o que a gente procura fazer é cair menos que a bolsa e na hora de subir subir junto ou mais a gente tem estratégias que sim acompanham a bolsa a questão é que a nossa alocação é diferente da própria bolsa então a gente acaba tendo uma concentração maior no setor enquanto a bolsa tem menos menos no setor enquanto a bolsa tem mais e isso significa bem, acho que eu vou até parar de compartilhar então isso significa Jonathan que a gente em parte segue a bolsa mas tentando fazer uma composição diferente para entregar um retorno superior a exemplo do que a gente fez no ano passado ok Guilherme bacana acho que foram respondidas todas as perguntas a gente tem uma pergunta aqui do Serginho de novo sobre o fundo garantidor de crédito o fundo garantidor o fundo garantidor de crédito ele é ele é um seguro na verdade para aqueles investimentos que estão atrelados a instituições financeiras quando você empresta dinheiro para o banco para o banco emprestar para outras pessoas então ele garante a poupança o CDB o LCI o LCA então esses investimentos que estão dentro do banco e se vier o banco a falir a falência ele garante até 250 mil por CPF por conglomerado financeiro né então se você tem tudo no mesmo conglomerado então se tem lá um milhão no mesmo conglomerado ele vai te garantir até 250 mil agora se você tiver em conglomerados financeiros diferentes por exemplo tem se não são empresas interligadas você tem uma garantia por CPF até até um milhão né e isso num período de quatro anos então os investimentos em renda variável eles não tem o fundo garantidor de crédito por isso que é importante a questão da da diversificação quando você vai investir em ações porque você corre você coloca em umas ações o que que acontece se houver uma mudança muito drástica o risco que tem no mercado de ações principal é a volatilidade que você você entender o risco da volatilidade ele pode ser até benéfico para você porque é a oportunidade que você tem de comprar a gente fala de comprar um real por 50 centavos só que quando você reconcentra o seu investimento num único investimento numa única ação você corre o risco daquela empresa também vir a quebrar ou daquele mercado que ela trabalha ter uma mudança uma mudança drástica e isso vir a desvalorizar as ações você não recuperar nunca mais e quando a gente fala de fundos de investimento eles não tem fundo garantidor de crédito porque a diversificação é muito grande ali tem tem tesouro selic tem 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 derivativos tem ações tem bolsa no exterior tem câmbio tem dólar tem ouro tem debêntures de empresas então dependendo do tipo de fundo a diversificação é muito grande isso faz com que o risco de perda de capital seja muito pequeno e até assim existe uma autarquia que é a CVM que é a entidade máxima que supervisiona o mercado financeiro ela como já fez em alguns casos recentes ela é capaz de prender gente que tem condutas inadequadas ou seja ela é poderosa e ela não coloca essa obrigação para os fundos que terem FGC porque ela entende que o fundo por si só como o João disse já tem bastante diversificação e isso por si só é a proteção que as pessoas deveriam ter e até deu volante de um exemplo o FGC é como se fosse um seguro então imagina assim você vai chegar para fazer uma reunião num prédio aí você vai lá na portaria entrega seu documento se identifica interfora ó fulano de tal está aqui pode subir pode subir aí antes de sair o rapaz da portaria vira para você e fala ó está aqui seu crachá por favor assina aqui aí você olha e vê lá tá assim seguro de vida aí você poxa mas por que um seguro de vida não não é que você vai pegar elevador então eu preciso te dar um seguro peraí se você para fazer uma coisa tão comum você precisa ter um seguro eu não subiria para essa reunião sendo que eu tenho que assinar um seguro de vida para pegar elevador é comum isso então o FGC funciona de forma semelhante ele é um seguro vestido de uma outra roupagem que apresentam como algo muito bom mas na verdade ele oculta um risco inerente lembra? conflito de interesse assimetria de informação então é mais um exemplo do modelo transacional atuando uma coisa que deveria ser mais simples fora que tem que tomar muito cuidado que inclusive tem bancos menores aí como está surgindo muito banco aí que nem participam do FGC então você pode estar investindo no CDB de um banco que não tem nem essa proteção é verdade é, tem empresas que são empresas de pagamento e não bancos bom Guilherme João Cláudio quero agradecer disponibilidade do tempo de vocês foi uma aula de verdade penso que o pessoal que esteve presente aqui aproveitou bastante todo o conhecimento que foi passado aqui para nós fico feliz também com a presença dos alunos de quem perguntou de quem acompanhou as professoras que estiveram presentes aqui nós muito obrigado também e claro nós muito obrigado aos alunos que estão aqui buscando conhecimento e aprendendo sobre mercado financeiro com dois grandes mestres que disponibilizaram seu tempo para nós vocês querem falar alguma coisa agora no encerramento? Para mim só agradecer é uma satisfação que nem eu falei estar aqui dando uma palestra aqui no Unidins eu fico muito feliz e estou à disposição Elcio quando vocês precisarem um abraço aí no Irso querido valeu um abraço bem o que eu diria é que de novo foi uma grande para mim uma satisfação estar aqui com vocês podendo compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem e eu acho que tem dois pontos aí importantíssimos o que eu gostaria de saber quando eu tinha idade de vocês é primeiro toda renda tributável que vocês tiverem coloquem 12% no PGBL porque existe um benefício fiscal que nem todo mundo conhece o João está aqui super apostas para explicar mais sobre isso então chama ele para bater um papo e segundo invistam sempre além desses 12% além desses 12% invistam todo o dinheiro que vocês puderem e não toquem nem para comprar imóvel nem para viajar para nada porque isso é o que vai garantir a segurança de vocês se vocês hoje começarem a juntar dinheiro seja para se aposentar aos 70 com o aumento da expectativa de vida como é que vocês vão viver dos 70 e 80 vocês provavelmente vão passar dos 100 e chegar nos 110 então vocês vão ter que ter dinheiro para viver 40 anos sem fazer nada é muito tempo então poupem o máximo que vocês puderem isso aí isso aí então mais uma vez muito obrigado Guilherme João Cláudio muito obrigado alunos o link já está aí no chat não esqueçam de clicar e preencher para que vocês tenham a presença e depois a emissão do certificado então muito obrigado a todos uma boa noite todos fiquem com Deus tchau pessoal boa noite valeu obrigado boa noite tchau 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 boa noite obrigado por tudo um abraço para todos um abraço João tchau 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 Letícia obrigado tchau 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 abraço para ela. Saúde, felicidade. Deus abençoe vocês. Valeu, obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Isso, boa noite. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.